Salve, salve pessoal, deixe seu like, ative as notificações aqui no canal, claro inscreva-se aqui no canal também, eu tenho certeza de que você vai gostar muito do que a gente vai falar. Neste vídeo especificamente a gente vai explicar como vai funcionar o sistema defensivo do Flamengo, veja que o sistema defensivo não é lá atrás só, começa lá na frente, qual o método de marcação, qual o método de construção defensiva do time do Flamengo sob a batuta de Vitor Pereira, o que ele pensa sobre marcação, será uma marcação individual, como fazia o time do Renato Gaúcho, e fazia mal aliás, veja, é importante a gente quebrar um mito aqui, marcação individual tem caras que fazem muito bem esse tipo de trabalho. Eu cito dois técnicos aqui que para mim são top de linha, Giampiero Gasperini na Atalanta e Marcelo Bielsa, técnico de tantos times, que está desempregado desde que saiu do Leeds da Inglaterra. E eu convidei para falar neste vídeo sobre esse tipo de marcação o Rafael Bellatini, que trabalhou comigo na Rádio Bandeirantes, hoje mora em Portugal, e fez o curso de licença de técnico da UEFA. E um dos, olha que coincidência, um dos palestrantes, um dos professores que ele teve, foi justamente Rui Quinta, que será auxiliar técnico do Vitor Pereira no Flamengo. Então, assim, ele vai trazer elementos para a gente, eu vou chamar daqui a pouco o Rafael Bellatini, que ninguém teve acesso, né? Metodologia de futebol direto na fonte, com o Rui Quinta, que é o auxiliar técnico, será o auxiliar técnico do Flamengo. Ele trabalhou com o Vitor Pereira no Porto, quando eles foram bicampeões portugueses, entre 2012 e 2013, né? Na temporada 2011, 2012, 2012 e 2013, né? E ele foi braço direito do Vitor Pereira e será de novo. O que ele pensa sobre futebol? Tudo isso o Rafael Bellatini vai trazer para a gente aqui neste vídeo, que tem o oferecimento do OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você pode e deve baixar de graça aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, tá? Só no OneFootball você vai ter acesso ao campeonato alemão de futebol de graça, os jogos, você vai assistir aos jogos no seu celular em altíssima definição, com narrações do meu grande amigo Dudu Monsanto, que esteve comigo na cobertura do título do tricampeonato do Flamengo da Libertadores da América em Guayaquil. O Gerd Wenzel comenta, Mauro César, meu grande amigo também, eventualmente comenta os jogos, os principais jogos, então baixa aqui agora no primeiro link na descrição deste vídeo o OneFootball, tá pessoal? Você também vai ter acesso, por exemplo, você quer mais informações sobre Vitor Pereira, você vai na lupa e vai clicar ali Vitor Pereira, você vai ter acesso a reportagens, estatísticas, histórico do treinador, o OneFootball é bom demais, tá bom pessoal? Então vou chamar aqui o Rafael Bellatini, que vai falar mais para a gente sobre a metodologia, sobretudo de marcação do Vitor Pereira, com conhecimento adquirido com ninguém menos do que Rui Quinta, que é o novo auxiliar técnico do Flamengo. Vai lá Bellatini! Fala Bernardo, grande abraço para você, para o amigo ligado aqui no canal, eu estou aqui em Portugal faz dois anos já e eu estou conseguindo fazer o curso da UEFA, consegui furar a bolha, porque geralmente é mais para ex-jogadores, mas eu consegui entrar e agora eu já estou no processo de estágio, essa primeira licença, UEFA C, grau 1, ela te permite treinar até futebol de 9, categorias de formação, eu estou ensinando garotos de 11 anos, garotos menores também, mas tem um time de 11 anos, e você começa a já colocar o conceito de futebol, e isso que eu quis aprender aqui em Portugal, o que faz tanta diferença no futebol português com relação aos treinadores que estão fazendo sucesso aí no Brasil. Um dos meus professores foi o Rui Quinta, que foi auxiliar do Vitor Pereira na época do Porto, e a gente conversou bastante, porque na época o Vitor tinha chegado no Corinthians, e eu queria entender um pouquinho melhor o que se passava na cabeça do Vitor Pereira. Um dos conceitos que o Rui sempre defendia muito é a questão da superioridade numérica, você tem que partir do primeiro princípio de que você nunca pode estar em inferioridade numérica, e você tem que buscar essa superioridade. Parece óbvio, mas a ideia é, por que eu pressiono alto? Por que eu pressiono na marcação quando eu perco a bola lá no alto? Não é só para recuperar lá em cima, claro, se recuperar no campo de ataque é a melhor das hipóteses, mas dá tempo da sua defesa se reestabelecer, e você nunca ser pego, por exemplo, num 2 contra 1, num 3 contra 2, numa situação de inferioridade numérica. Quando você rouba a bola, qual que é a ideia? É você buscar velocidade para deixar o seu adversário nessa inferioridade numérica, que fica muito mais fácil de você criar alguma jogada e de levar a algum perigo. Por isso mesmo, um ponto que o Rui sempre falava, e teve até uma fala do Vitor Pereira, acho que foi no jogo contra o Atlético Goianiense, reclamando na marcação homem a homem, que é um conceito pouco utilizado aqui em Portugal, existe, é claro, mas ele é muito visto só como uma coisa para você destruir, e ele impede que você construa uma jogada. Por quê? Quando você está no homem a homem, você recuperou a bola, você não sabe onde o seu colega está. O volante recupera a bola aqui no meio, ele vai tentar puxar um contra-ataque, vai buscar o meia, e às vezes o meia está lá na linha de fundo, na bandeira de escanteio, marcando o outro meia, que foi por isso que a ideia é marcar por zona. O Rui Quinta sempre dividiu o campo dessa forma, trouxe a pranchetinha aqui para ajudar, né? Então, se você tem que separar, você tem que saber o seu setor do campo. Geralmente, ele fazia esses terços aqui do campo. Se a bola está aqui com o meia, esse aqui sobe, você sempre fica um atrás, e essas linhas aqui, elas se aproximam, né? Sempre atrás da bola. Passou a bola para cá, esse aqui desce, esse é o primeiro a dar o bote, essas linhas sempre se aproximam. A bola mudou para o outro lado, esse sobe, esses daqui descem todos, e você sempre vai ter uma situação em que, se esse for driblado, o outro está logo atrás, mais você mantém dentro de um setor. Roubei a bola aqui, eu sei que o meu lateral está do lado esquerdo, que o meu lateral direito está do lado direito, e eu tenho como voltar a criar uma chance para levar perigo para o gol adversário. Eram um dos conceitos que ele achava bem interessante dele, essa questão do respeito tático, de como você agir dentro de campo. Um dos pontos, até você já trouxe aqui no canal, treina sempre com bola, futebol se aprende jogando futebol. Isso ele sempre defendeu. Desde o aquecimento, era sempre exercícios com bola, na hora de fazer a prova, a gente tinha que propor exercícios sempre com bola, e sem criar regras absurdas. Ah, só vale gol dentro da área. Ah, só vale isso. Não. É errado, porque quando você coloca esse impeditivo, na hora do jogo, isso não existe. Então, você pode tentar falar de trás. O que você tem que fazer, se você quer explorar um pouco mais, eu quero tentar, no meu treino, explorar mais as laterais, é criar regras em que você dê privilégios para quem está na lateral, para quem fizer jogadas daquele tipo. Então, se um gol não passar pela lateral do campo, vale um, mas se fizer uma jogada pelo lado, então vai valer três. E aí, quem perder, vai ter que fazer alguma coisa. Essa era uma ideia que eles sempre usavam nos treinamentos, segundo o Rui Quinta me falou, na equipe do Porto, sempre foi o pensamento do Vitor Pereira, e essa pressão, sempre buscar a superioridade. O Vitor Pereira, sempre foi um treinador que queria ter, ele tem a ideia de jogo dele, claro, ele tem, óbvia, a ideia de jogo dele, mas ele gosta de se adaptar, ele gosta de entender, não adianta você tentar atacar o Boca Juniors, se você está com o time reserva da equipe do Corinthians, jogando na bomboneira, então você vai trabalhar de uma outra forma, um outro conceito de jogo, você tem que se adaptar ao elenco que você tem, tentando, na melhora das hipóteses, desfazer aquela ideia que você tem de futebol, mas aos poucos, sem forçar nada. Isso foi um pouco do que eu consegui absorver aqui em Portugal, tendo essa experiência com o Rui Quinta, com alguém com quem eu conversei bastante, estava perto de ter a possibilidade de conversar com o Vitor, acabou não acontecendo, mas espero que no futuro a gente consiga conversar, porque é muito legal você perceber uma ideia diferente de futebol que tem aqui em Portugal e também aí no Brasil. Está certo, Bernardo? Um abraço! Obrigado. 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 Obrigado.